Você aí que trabalha como engenheiro, quer saber quanto custa abrir um CNPJ para prestar serviço como engenheiro, pessoa jurídica, reduzindo a sua carga tributária, podendo emitir nota fiscal, é sobre isso que nós vamos falar hoje, então assiste até o final que esse vídeo é muito importante. Pessoal, meu nome é Eduardo Costa, eu sou contador, aqui nós somos especialistas na área contábil, tributária, abertura do CNPJ para todo o segmento de construção civil, engenharia e afins, e nós estamos aqui com esse conteúdo muito interessante para você, então já vai dando joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, para você ficar informado aqui de todos os detalhes, e se você precisar de ajuda profissional para abrir o seu CNPJ, reduzir sua carga tributária, na decisão do vídeo temos nossos contatos, chama lá a nossa equipe comercial, tira suas dúvidas lá, vai ser um prazer te ajudar, bacana? Então vamos lá. Quanto custa abrir um CNPJ para engenheiros? Muita gente imagina que é muito caro abrir um CNPJ para engenheiro, e o que eu te digo é que caro mesmo é você ficar como pessoa física, primeiro porque, olha só, o tamanho da tributação que você está sujeito como pessoa física, você está sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda, mais 20% de INSS, é uma carga tributária muito alta, então o custo de abrir um CNPJ para engenheiro é infinitamente irrelevante perto do que você está sujeito a pagar como pessoa física, tá? E a tributação para o engenheiro pessoa jurídica é extremamente reduzida comparado ao CPF, tá? Para você ter uma ideia, no CNPJ de engenheiro, você enquadrando sua empresa no Simples Nacional, que é a tributação simplificada, você pode começar pagando apenas 6% de impostos, muito diferente do que você pagaria ali como pessoa física, tá? Então vale muito a pena você enquadrar aí sua empresa, abrir o seu CNPJ de engenheiro e enquadrar no Simples Nacional. Agora de fato, quanto custa, tá? Quanto custa abrir um CNPJ para engenheiro? Essa resposta é muito, muito relativa porque depende de muitos fatores, tá? Eu vou te falar o que nós aqui praticamos e vou te falar o que nós temos de experiência aí no Brasil inteiro que a gente tem pesquisado, tá? No Brasil inteiro hoje, nós já vimos casos aí de você gastar R$1.600,00 para regularizar um CNPJ para engenheiro, tá? Então ali você vai pagar ali uns R$800,00, R$1.000,00 para o contador, você vai pagar uns R$200,00, R$300,00 de taxa, você vai pagar certificado digital. Conosco não, a gente formatou um serviço especializado diferenciado para quem é engenheiro e hoje o preço de abertura, o serviço nosso de abertura de empresa hoje, de CNPJ de engenharia, ele começa em R$297,00. Então o serviço é R$297,00, a taxa da junta comercial vai em torno de R$100,00 e pouco, R$200,00, e o certificado digital do CPF em torno de R$37,00, R$40,00. Então não vai gastar nem R$600,00 para abrir a sua empresa, muito diferente do que você pagaria aí em outros lugares que pode chegar até R$1.600,00. Então abri um CNPJ para engenheiro, você vai pagar uma vez os custos de abertura e você vai economizar por todo o resto da vida da tua empresa a diferença tributária que você teria ali que pagar como pessoa física. Então vale muito a pena, pessoal, se ficou alguma dúvida, na descrição do vídeo tem os nossos contatos e você já sabe, se precisar de ajuda profissional, chama lá no WhatsApp na descrição do vídeo, tá? E se você quiser deixar um comentário aí também, fica à vontade, tá? Nós estamos aqui para te ajudar e se esse vídeo foi relevante para você e você puder compartilhar com seus amigos engenheiros, nós agradecemos porque você vai compartilhar a informação relevante e vai ajudar outras pessoas também a economizar impostos, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!